E no quadro Boas Compras de hoje, nós vamos falar sobre o reajuste salarial que todos os funcionários do comércio de Matão devem receber. Eu estou aqui com o Toninho Giannini, que é presidente do SimComércio e tem mais informações. Toninho, qual o acordo que vocês chegaram com o Sindicato dos Comerciários? O que foi negociado? É isso mesmo, reajuste para a classe dos funcionários do comércio de Matão? Sim, dia 30 de agosto venceu o nosso acordo coletivo e agora dia 1º de setembro começou a negociação. E foi setembro e outubro todinho uma negociação meio difícil, porque a situação do comércio não está carecendo muito de aumento, porque está difícil, as vendas caíram um pouco, mas nas assembleias que nós tivemos com os empresários do comércio, eles aceitaram o índice, o reajuste de 9,88%, aonde depois de quase dois meses e meio, nós conseguimos fechar com os sindicatos comerciários. Então é um reajuste que está sendo difícil para repassar, mas do outro lado também nós temos os comerciários, os funcionários, que nós estamos conseguindo pelo menos reajustar o índice inflacionário, que eu acho que já ajuda todo mundo e dá para recuperar a perda salarial do ano. Previsão aí para final de ano? Olha, é o que a gente está falando, está meio que difícil, mas eu tenho certeza que como as lojas prepararam, elas se prepararam para o final de ano aí, com estoque novo, coleção nova, que se verãozão aí, e coleção de festas, com certeza nós vamos ter um final de ano legal. Também agora, para a semana que vem, nós temos o Black Friday, que vai ser um dia especial. Então eu acho que nós vamos ter aí um final de ano bem legal aí para Matão, com certeza. Está certo, muito obrigado pelas informações. Toninho Janine, presidente do SimComércio, alguns comerciários receberam um reajuste salarial aí, conforme a inflação, vão ter um final de ano mais tranquilo, e como ele disse, os comerciantes estão esperando aí um final de ano um pouco mais feliz. Voltamos aos estúdios. Transcrição e Legendas Pedro Negri